Com o tema perspectivas e possibilidades para o empresariado e trabalhadores, o Cine Bahia realizou o encontro com empresários na sexta-feira, dia 27 de novembro. A ideia do governo do estado é exatamente abrir esse trabalho permanente com o empresariado. O governador Rui Costa tem se preocupado muito com essa questão do mercado de trabalho, com a geração de emprego e renda e esse diálogo é fundamental para que a gente possa efetivamente enfrentar as dificuldades e encontrar soluções. Representantes de diversos segmentos do setor empresarial e da classe política abordaram os desafios do mercado de trabalho. Neste momento que há um desafio maior por conta da perda da dinâmica econômica, por conta de perda de postos de emprego, um evento como este se torna ainda mais relevante porque conclama o setor empresarial a recorrer ao Cine na busca de profissionais que estão prontos para o mercado de trabalho e por outro lado abre também para as pessoas que precisam de trabalho esta conexão imprescindível. Nós estamos vivendo um momento de transição onde o país busca uma recuperação da sua economia e é muito importante que o empresariado, que o setor produtivo tenha conhecimento das principais diretrizes, dos principais programas, das principais políticas que podem utilizar para desenvolver a sua atividade, para empreender e ajudar o país a passar dessa situação e voltar a crescer. Diante da situação de crise, tomarmos iniciativas, sairmos da situação de comodismo, usarmos as ferramentas que estão à nossa disposição para avançarmos e superarmos esse momento de dificuldade. E esse evento expressa com êxito essas iniciativas. Os serviços de intermediação e qualificação para o trabalho oferecidos pelo Cine Bahia também foram tema do encontro. Nós precisamos aproximar o empresariado que às vezes paga altos custos, tem altos custos para fazer essa captação da mão de obra. À medida que você tem um espaço público, democrático, republicano, onde você possa, ao mesmo tempo, selecionar as pessoas, abrir um espaço para o cidadão simples ter um canal de contato com o empresariado e com o mundo do trabalho é fundamental. O metrô da Bahia, desde que assinou o contrato de parceria pública e privada com o governo do estado no final de 2013, que vem intensificando um volume enorme de investimentos. Nós temos mais de 7 mil empregados e a boa parte deles, ou a grande maioria, foram feitos através da intermediação do Cine Bahia. Portanto, uma parceria muito interessante, estou muito satisfeito. Nós somos 122 unidades, espalhadas por 105 municípios do estado da Bahia. Temos três unidades modelos, uma equipe de profissionais do mais alto gabarito. Então, nós estamos apresentando e fortalecendo o Cine Bahia para poder fazer com que o Cine Bahia consiga ajudar nesse esforço de combate ao desemprego e de melhoria dos indicativos da economia nacional. Então, eu quero agradecer a todo mundo que foi parceiro, que ajudou nessa construção, porque isso foi fundamental para o sucesso pleno, absoluto, desse primeiro grande encontro de empresários realizados pelo Cine Bahia. Obrigado.